A dança bonita é dançada e solteira E ela é da vacanceira Além de bonita é dançada e solteira Hoje é dia de baileceira Que chama a galera de sair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar, chega mais veneciona Chama todos com tatino pra fazer oferta boa Hoje é dia de piseiro O negócio é o seguinte Cidinha frequentemente A dança bonita é dançada E ela é da vacanceira Além de bonita é dançada e solteira E ela é da vacanceira Além de bonita é dançada e solteira Além de bonita é dançada e solteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera de sair na bebeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba E a bora de cena Chama todos contatinho pra fazer a putaria Hoje é dia de quiser, hoje é de fazer O negócio é o seguinte, eu quero ver que ela gostando Prepara-se, que tudo quero só E ela é da bagaceira Além de bonita é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Só que ela é da bagaceira, faz barulho aí! Chora não, bandidona! Chega no vidinho, amo! E fala que tá sentindo carente Alô, Arthur! Vem! Vá! Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas não virou Tô revetendo a situação E quem mandou escolher o paredão E quem mandou escolher o paredão Você vai me ver se vai chorar Você vai me ver lá chorar Você vai me amar e me matar É pra tocar no paredão Avisa geral que eu sou chiclete Mastiga e depois esquece E não me merece E mais um virou, tô revetendo a situação E quem mandou escolher o varedão Joga geral, energia, cigarra, tudo que legal é o ponto Se prepara que hoje é a noite eu vou pro rolê, vou mostrar Cê vai me ver a chorar, marica Cê vai me ver a chorar, bichão Tô se prepara que hoje é a noite eu vou pro rolê Cê vai me ver a chorar, marica Cê vai me ver a chorar, marica Tô se prepara que hoje é a noite eu vou pro rolê Cê vai me ver a chorar, marica Cê vai me ver a chorar, marica Tô se prepara que hoje é a noite eu vou pro rolê Cê vai me ver a chorar, marica Cê vai entender e vai chorar Segura minha vez e não vou tratar Eu não acho que a questão É pra tocar no paredão Devagarinho Cê vai entender e vai chorar Vai ligar Cê vai entender e vai chorar Segura minha vez e não vou tratar Cê vai entender e vai chorar